Exercício 114 Na exposição A Artista Está Presente no MoMA, em Nova Iorque, a performer Marina Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance marcante. Em 2010, de 14 de março a 31 de maio, seis dias por semana, num total de 736 horas, ela repetia a mesma postura. Sentada numa sala, recebia os visitantes um a um e trocava com cada um deles um longo olhar sem palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências contemporâneas e se caracteriza pela... Então, aqui exercita um tempo para você imaginar... O foco do texto era a artista presente, onde ela sentava numa cadeira e ficava olhando para o fã dela por alguns minutos, ou alguns segundos, não sei. Um longo olhar sem palavras. É assim que está descrito no texto. E ele está pedindo para a gente interpretar o que é esse longo olhar sem palavras. A. Inovação de uma proposta de arte relacional que adentra um museu. Vamos guardar essa daí? Vamos ver se tem alguma alternativa melhor que essa. B. Abordagem educacional estabelecida na relação do artista com o público. Olha, essa não é verdade, porque ela não está educando nada. Ela não está falando. Ela está só olhando para a pessoa. Então, não é a alternativa B. A. Alternativa C. Redistribuição do espaço do museu que integra diversas linguagens artísticas. Olha, a segunda parte é verdade. Isso não quer dizer que a segunda parte estando verdade, a primeira é verdadeira. Ele fala sobre dois assuntos. Redistribuição do espaço do museu. Só essa parte, ela já está errada. A gente não sabe se teve redistribuição do espaço do museu. Agora, essa segunda parte poderia ser verdade. Então, a alternativa C, ela é parcialmente correta e por isso ela está errada. D. Negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interagem. Também. Essa é verdadeira. Mas a gente guardou a alternativa A. Vamos ver a E. Aproximação entre artista e público. Parece que está correta também. O que rompe com a estilização dessa forma de arte? Não. Não rompe com nada. Não está falando que rompe com alguma coisa. Então, ficamos entre a A e a D. Inovação de uma proposta de arte relacional que adentra um museu. E negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage. A alternativa D, ela está mais próxima do correto. Ela está mais verdadeira que a alternativa A. Então, a alternativa correta que você tem que escolher, ou deveria ter escolhido, é a alternativa D. A alternativa D, ela está mais verdadeira que você tem que escolher, ou deveria ter escolhido, ou deveria ter escolhido, ou deveria ter escolhido, ou deveria ter escolhido.